A linha Chevrolet ganhou mais um modelo RS, que é como a GM identifica os seus esportivizados. Ou seja, jeitão de esportivo com a mesma mecânica e apenas alterações decorativas. E desta vez ganhou o sobrenome de RS a picape Montana, com a receita tradicional. Enfeites, cores chamativas, rodas especiais e emblema que a identifica. O motor é o mesmo 1.2 turbo de 133 cv, que dá para o gasto, mas não passa disso. Se não caprichou na mecânica, a GM caprichou no preço, R$ 152 mil pela Montana RS. Mas para quem quer uma picape Chevrolet com muito desempenho, é só esperar a Silverado, que está chegando do México com motor V8.